Eu fiz a semana da comunicação no meu Instagram, o primeiro dia foi com o Niso Neto, que é um cara incrível, um ator, dublador, faz voz original, você deve conhecer ele, ele fez Escolhendo Professor Raimundo, fez um monte de filme, ele é filho do Chico Enísio, o Niso Neto é demais, é foda, fez vozes incríveis e famosas, que você conhece, você viu esse filme, você viu esse desenho, você conhece esse personagem, e esse também, e esse também, e tudo isso é voz do Niso Neto, ele foi muito gentil, a gente trocou uma ideia maravilhosa, o papo inteiro tá salvo lá no meu Instagram, na pastinha de oratória do IGTV, mas eu queria compartilhar um trecho aqui com vocês pra dica de oratória dessa semana. Sim, a tendência do ser humano é sempre, essa eu não me excluo, eu me pego várias vezes com as costas de insegurança, e as pessoas acham também que a gente é artista experiente, que a gente não tem, cara, tem, você vai ser uma coisa do ser humano, você vai lidar com isso, mas as coisas estão mudando muito rápido agora, né? Então agora é outro lance feito por outras pessoas, com outras cabeças, com outras tecnologias, então pra você adaptar também, é complicado, entendeu? Então vem aí uma série de inseguranças, de coisas que te levam pra pensamentos obscuros, e que não é nada bom, você não vai ganhar nada com isso. Muito louco pensar que um artista desse calibre, com esse histórico, ainda sente insegurança. Mas é como o Niso disse mesmo, galera, é assim. Então você aí, que fica nervosa, que fica nervoso, inseguro, entenda, é normal, inclusive, quando passa, geralmente, dá merda, entendeu? Quando você não fica mais nervosa, não fica mais nervoso, pode ser um sinal de que você já não se importa mais com aquilo, ou que você acha que o jogo tá ganho. Então o nervosismo é bom, ele dá um senso de atenção, ele mostra que a gente quer fazer aquilo direito. Você pode fazer um exercício de imaginação e de projeção pra um cenário positivo, um horizonte que dê certo. E isso é exercício mesmo. Antes de ir pra sua apresentação, respira, fecha o olho e imagina o cenário dos sonhos. Imagina que tá dando tudo certo, tudo certo. Respira, não vai dar nada errado, entendeu? Ramon, pra você que quer melhorar a sua comunicação, a sua oratória, olha aqui, é... Esse QR Code te leva direto lá pro site com o meu treinamento de oratória. É um treinamento bem bacana e simples, de exercícios acessíveis, que fazem diferença no resultado final da sua apresentação, da sua fala, da sua postura, e pode alterar, sim, a sua timidez. Então, aproveite. Obrigado por ver o vídeo até o final. Toda semana, dicas de oratória aqui nas minhas redes sociais. Até uma próxima. Tchau! Tchau!